O anúncio foi realizado no Palácio Iguaçu durante a terça-feira. Investimentos de 376 milhões e 400 mil em obras de saneamento e abastecimento de água em 12 cidades. Os recursos são de um financiamento com a Caixa Econômica Federal e recursos próprios. O documento foi assinado pelo governador do Paraná, o vice-presidente da Caixa e o presidente da Sanepar. O importante disso é que quase pouco mais de 300 milhões é para a parte de esgoto, não é? O que nós estamos buscando, que é a universalização também na parte de esgotamento sanitário. A parte de água já estamos universalizados e nós vamos avançando, não é? Nessa parte. Uma parte também é para o aumento do abastecimento de água, porque as cidades, nós temos visto o crescimento dinâmico de alguns municípios, então é necessário e também no tocante às perdas, não é? Que é muito importante também, porque você acaba economizando a água que poderia, que está sendo perdida por um motivo ou por outro. Nós estamos trabalhando fortemente também nesta área, na área de perdas, não é? Que ela tem dois viés, pelo menos dois viés. Um, a questão de perda por vazamento e a outra por furto, ou seria a ligação clandestina. Esse convênio e essa parceria, esse financiamento com a Sanepar, na verdade, é um extrato do que a gente quer fazer muito mais. No saneamento, na infraestrutura como um todo, na área de governo e na área do atacado, na área privada, mas também na habitação, no agro, a gente tem muito forte aqui no agro e também aqui no Paraná. É um estado que traz, tem uma parceria conosco e traz um resultado muito forte para o banco e a gente traz um resultado muito forte para o estado. O montante viabiliza a ampliação dos sistemas de água de Curitiba, Cafelândia, Ivaí e Colombo e de esgotamento sanitário de Castro, Palmas, Centenário do Sul, Cornélio Procópio, Campo Mourão, Santo Antônio da Platina, Pato Branco e Porto União e Santa Catarina, que também tem contrato com a empresa paranaense. Hoje o Paraná tem 84% de saneamento básico, tem 100% da universalização da água tratada, os programas sociais da Sanepar, tudo isso vem em cima de mais esse projeto agora em parceria com esses municípios. Nós assinamos aqui esses 370 milhões de reais aproximadamente com vários municípios do Paraná, ajudando os municípios a justamente chegar nessa universalização. Durante o encontro foi explicado que em Palmas será construída a nova estação de tratamento de esgoto Caldeiras, que vai substituir a estação existente e terá capacidade de tratar 100 litros de resíduos por segundo. Também serão executados 4,2 quilômetros de interceptores e emissores. Em Pato Branco, o valor do pacote fará investimento na coleta e tratamento de esgoto dos bairros São João e Alto da Glória. Serão beneficiadas 691 famílias. O serviço inclui a construção de mais de 11 quilômetros de rede coletora, mais de 2 quilômetros de interceptores, duas estações elevatórias e mais de 1 quilômetro de linha de recalque. Obrigado. 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 Obrigado.